Então, para a gente concluir a aula de hoje, vamos só ver agora a parte de vazões e dimensionamento do sistema de abastecimento de água. Relembrando o que eu falei para vocês, é necessário a gente garantir quantidade, qualidade, pressão e continuidade na hora de conceber um sistema de abastecimento de água e também é necessário a gente projetar a partir da demanda atual e também da demanda futura, calculando aquela projeção populacional através de alguns métodos matemáticos, por exemplo. Além disso, a gente também vai precisar considerar como uma demanda nessa instalação de abastecimento de água o consumo no próprio sistema. Então, na etapa de limpeza de filtro de uma ETA ou limpeza de decantador, em que há um consumo de água além daquele consumo dimensionado para atender a população, ou alguma indústria, a gente também vai ter que considerar esse consumo na própria ETA da água produzida. E também, outro fator que é necessário a gente considerar são as perdas do sistema. Então, essas perdas nas etapas, no caminho que a água percorre, da produção de água até chegar à distribuição final, é também um fator a ser levado em consideração. E lembram que a gente viu que é necessário também a gente considerar as variações temporais da vazão, associada com aqueles coeficientes de reforço K1 e K2. Lembram lá o que é K1 e K2? Vocês anotaram? O K1 associado com o coeficiente do dia de maior consumo, que pega o maior consumo diário no ano em relação ao consumo médio diário no ano, e o K2 associado com o coeficiente da hora de maior consumo. Então, ele pega a maior vazão horária no dia pela vazão média do dia. E aí, esse dia do K2 é o dia de maior consumo que a gente obteve lá no K1. Então, é como se eu pegasse esse dia aqui, que foi o meu consumo máximo, e destrinchar-se ele em relação às suas horas. E aqui eu tenho qual é a hora de maior consumo desse dia de maior consumo. Para obter a vazão máxima do sistema, então, eu tenho que obter tanto K1 quanto K2 no dimensionamento. E nesse dimensionamento, é necessário determinar uma variável principal para a gente conseguir dimensionar as tubulações, as estruturas, os equipamentos do sistema, de âmbito de tubulação, por exemplo, qual é a capacidade de armazenamento do reservatório, ou qual é a capacidade da ETA, e que variável principal é essa? Cinco segundos para vocês pensarem. Descobriram? Exatamente, é a vazão. Então, é a partir da vazão que eu vou conseguir calcular e dimensionar todas as estruturas do sistema. E esse dimensionamento é feito, então, a partir da vazão máxima. Então, eu vou utilizar daqueles coeficientes de variações máxima horária e máxima diária, e para eu conseguir dimensionar o sistema de maneira que ele atenda em situações mais extremas, de maior consumo. E eu consigo, com isso, dimensionar e projetar o sistema de maneira que ele atenda às situações em que há um consumo excessivo. Só uma observação em relação aos componentes do sistema de abastecimento de água, é que eles vão se dividir, até para a gente conseguir dimensionar adequadamente, em unidades de produção que estão à montante do reservatório, ou seja, captação, estação elevatória de água bruta, adotura de água bruta, estação de tratamento de água, adotura de água tratada, ou mesmo elevatória de água tratada, que se encontre aqui antes do reservatório, vão ser unidades de produção. E, após o reservatório, então, as usantes do reservatório, a gente vai ter as unidades de distribuição de água. Reservatório, geralmente aqui, uma adutora de água tratada, até chegar à redistribuição de água. Então, como eu falei, a gente vai ter sistemas aqui, a montante do reservatório, que seja o sistema de produção, e o sistema de distribuição após o reservatório. Nesse primeiro caso, do sistema de produção, certo? A montante do reservatório, eles vão ser dimensionados para atender a vazão média do dia de maior consumo. Então, atenção aqui. Peço que vocês anotem aí no caderno, pause o vídeo novamente, para que vocês consigam ir entendendo um pouco melhor sobre esse dimensionamento. Então, como eu falei, esse sistema de produção vai ser dimensionado para atender a vazão média do dia de maior consumo do ano. Então, vai estar utilizando o K1, certo? Associado lá àquela variação máxima diária. O sistema de distribuição de água, a partir do reservatório e a redistribuição, vai ser dimensionada para atender a maior vazão de demanda, que é a hora de maior consumo do dia de maior consumo. Então, eu vou pegar aquele dia de maior consumo no ano, e aquele dia de maior consumo vai ter também uma hora de maior consumo. Então, eu vou pegar tanto o K1 quanto o K2, certo? Eu vou utilizar os dois coeficientes para conseguir dimensionar o sistema de distribuição de água. E eu tenho também o reservatório, que recebe a vazão constante e equilibra as variações horárias da demanda. Então, ele vai receber uma vazão aqui que é da média do dia de maior consumo, certo? Então, aqui a gente tem um sistema em que eu tenho a captação, a ETA, e após a ETA, essa água vai ser armazenada aqui no reservatório. Essa água a ser armazenada no reservatório vai ser dessa vazão constante do dia de maior consumo. Então, eu vou pegar a série histórica ao longo do ano, e lá eu tenho o dia de maior consumo, o valor do K1. Com esse K1, a gente vai ter essa vazão média que vai abaixar o reservatório. Esse reservatório, ele vai servir para conseguir regularizar a vazão e pressão do sistema. Então, as variações horárias ao longo do dia vai ser equilibrada pela água armazenada no reservatório. Então, o K2, ele é utilizado para dimensionamento da rede porque eu tenho essas variações horárias. E aí, essa água que está armazenada aqui no reservatório vai servir justamente para conseguir equilibrar essas variações horárias de consumo de água, certo? E a gente também vai ter um consumo aqui que é o da própria ETA. Como eu falei, para limpeza de filtros ou então de decantadores, em que a água aqui produzida, vai ser parte dela consumida dentro da própria ETA. E aí, cerca de 1 a 5% desse volume de água tratada é consumido aqui, e vai ser necessário ser somada às vazões de dimensionamento. E aí, que vazão média é essa que eu venho falando? Como é que a gente obtém a vazão média? A vazão média vai ser calculada a partir da população e do consumo per capita dessa população. Então, eu tenho o quanto que cada pessoa consome de água por dia e quantas pessoas estão ali necessitando, ou precisam ser abastecidas por esse sistema. O 86.400 é apenas aqui um fator de conversão de unidades. Então, se eu utilizar a população habitantes e a minha cota per capita em litros por habitante de dia, para transformar para segundo, para obter a vazão média aqui em litros por segundo, eu preciso dividir por 86.400, que é a quantidade de segundos em um dia. Então, aqui eu consigo obter com isso a minha vazão média. Consumo per capita vezes população. E que consumo per capita é esse? Vai ser... Então, o consumo per capita vai ser o total da demanda dividido pelo total de população. O consumo per capita pode ser obtido, como eu tinha falado anteriormente, a partir da micromedição ou da macromedição, ou se não tiver valores, ou medições, utilizar áreas semelhantes. Sendo que, na leitura dos hidrômetros, eu vou obter a cota per capita efetivamente consumida pelos usuários. E, para a macromedição, vai ser o QPC utilizado realmente no dimensionamento do sistema. Então, a gente utiliza o valor que sai, a vazão que sai do reservatório, para a gente obter o QPC, essa cota per capita. E aí, tem uma diferença entre macromedição e micromedição. E que diferença é essa? Bom, na macromedição, a gente vai ter o valor do volume consumido, macromedido, que sai lá do reservatório, em relação à população abastecida. E, na micromedição, a gente vai ter o volume de água que é realmente consumido em cada ponto final, em cada ligação predial. E aí, eu vou ter um valor de consumo per capita efetivo associado com o volume medido nos hidrômetros, pelo número de economias ligados a esse hidrômetro, pelo número de dias de medição realizado por esse hidrômetro, e o número de habitantes por ligação. E a diferença entre a micromedição e a macromedição, a diferença de volumes, de valores, vai ser dado pelo índice de perdas. Então, presta atenção e anota aí no caderno. A gente vai ter o volume macromediado que sai do reservatório, certo? Esse é o volume que é utilizado no dimensionamento. E existe outro volume micromedido, chamado aqui de QM. Esse micromedido é o que realmente chega às nossas casas que a gente consome. E aí, nesse percurso que ocorre da macromedição que sai lá do reservatório até chegar às nossas casas, parte da água é perdida, seja por defeito na tubulação, ou então por extravasamento do reservatório, ou por problemas de gato, por exemplo, certo? Então vão acontecer alguns inconvenientes que vai fazer com que a água seja perdida. Essas perdas vão ser quantificadas por essa diferença do consumo macromedido em relação ao consumo micromedido. E aí, como eu falei, na macromedição, que é a letra que sai do reservatório, a gente vai ter a média diária do volume anual consumido pela população em relação ao total da população abastecida. e esse QPC já representa o consumo de diversas classificações, de classes diferentes, seja industrial, domiciliar, público, comercial, e também as perdas do sistema. Então o valor do QPC já inclui esses valores de perdas. E é por isso que ele pode ser utilizado como um parâmetro para o dimensionamento do sistema do abastecimento de água. E essas perdas de água, como eu falei, elas podem acontecer, elas vão ser consideradas quando eu utilizo o QPC. E essas perdas vão ser diferenciadas em relação às perdas físicas ou reais, ou então perdas aparentes. As perdas físicas são associadas a vazamento de tubulação, distribuição de água, vazamento de ligação predial, ou na operação de limpeza de reservatório. E aí são chamadas perdas físicas porque eu consigo quantificar e consigo visualizar a água sendo perdida. existe outro tipo de perda que são as perdas não físicas ou aparentes em que é muito difícil quantificar e visualizar essas perdas que são associadas por exemplo a ligações clandestinas, ao bypass irregular, o chamado gato, ou problemas nos hidrômetros, seja por burlar o hidrômetro, fazer erro de leitura, o hidrômetro não está calibrado, está inoperante, isso vai fazer com que a água ela não seja quantificada com eficiência em relação ao volume realmente consumido pela população. E isso traz o inconveniente de a gente ter valores bem expressivos de perdas do sistema. Só para a gente ter uma noção aqui, eu coloquei esse quadrinho que ele mostra a diferença entre as cidades com os melhores índices de perdas e as 10 cidades com os piores índices de perdas. Vocês estão vendo aí que a gente tem localidades em que o índice de perdas é abaixo de 5% e outras chegam a quase 80%, 75%, como exemplo de Manaus. O que isso significa? Que da água que sai do reservatório, a distribuição de água, até chegar às casas dos consumidores, é perdido nesse processo 75% da água que poderia ser consumida pelos usuários. E aí ela é perdida nesse caminho. A água não é tão caro, tão necessário e é perdida por problemas como, por exemplo, de gato ou de micro-medição ou vazamento de tubulações. Então, para finalizar e chegarmos finalmente nas vazões de dimensionamento, como eu falei para vocês, há uma diferença entre unidade de produção e unidade de distribuição, os coeficientes que são utilizados em cada um. E aí, para a unidade de produção a gente vai utilizar o coeficiente K1. Então, a gente tem aqui que, para dimensionar a captação, dimensionar estação elevatória de água bruta, dimensionar doutora de água bruta, dimensionar ETA, dimensionar doutora de água tratada, estação elevatória de água tratada, até aqui a montança do reservatório, a gente vai utilizar o coeficiente K1. E essas vazões de produção vão ser determinadas em relação à minha vazão média. Lembra a vazão média que é obtida pelo população vezes cota per capita vezes o K1 vezes 24 horas, certo? Aqui o 24 é associado às 24 horas do dia, dividido pelo tempo de funcionamento da unidade de produção, somado com o consumo da ETA. Eu vou ter um percentual dessa vazão de produção que é consumida pela própria ETA, mais uma vazão de consumidores especiais, que eu posso ter alguma indústria ligada a um sistema público do abastecimento de água e eu preciso considerar essa vazão aqui específica ou especial em relação à minha vazão de produção. Então, eu vou ter aqui esse T em horas, que seria, vou cortar aqui horas do dia em relação a esses 24 e o consumo da ETA já, o valor de porcentagem, então, eu já estou dividindo aqui por 100. Se a ETA consome 5% da vazão de produção, eu vou colocar aqui 5 dividido por 100. E na minha vazão que dá toda de água tratada, eu também utilizo o K1. No entanto, aqui eu não vou mais considerar, a partir da ETA, eu não vou mais considerar a vazão consumida pela ETA. Então, aqui eu vou calcular a minha vazão da toda de água tratada, consenha a vazão média vezes K1 vezes 24, dividido pelo tempo de funcionamento da produção de água mais a vazão de consumidores especiais. E, na unidade de distribuição, eu vou calcular a minha vazão de distribuição considerando as variações horárias de consumo de água, além das variações diárias. Então, a vazão média vezes K1 vezes K2 mais a vazão de consumidores especiais. Certo? desde aqui a captação até a distribuição final, preciso considerar essa vazão aqui específica ou especial em relação à indústria, por exemplo, que requer água adicional do sistema e também eu vou variar aqui em relação aos coeficientes K1 e K2. E aqui, só resumindo, explicando o que é cada um desses parâmetros e as unidades adotadas para esses cálculos, relembrando que aqui o tempo eu vou já colocar em horas e o consumo da aérea eu já coloco em porcentagem, que é para eu conseguir obter a vazão de produção aqui em litros por segundo e as outras vazões também de água tratada de distribuição em litros por segundo. Existe uma particularidade em relação a esse dimensionamento que é o fato de que eu posso ter um dimensionamento diferente para cada unidade do sistema. Eu posso utilizar, por exemplo, populações diferentes para unidade de produção e para unidade de distribuição de água. E aí, eu vou conseguir com isso determinar qual é a vazão de produção, viatura de água tratada, distribuição, baseada nessa população projetada, bem como nos coeficientes de variação de área e horária e também no consumo específico para a ETA e dos consumidores específicos que estão ligados ao mesmo sistema público de abastecimento de água. Então, eu vou colocar lá para vocês no CIGA um exercício resolvido simplificando essas etapas que a gente viu aqui de vazão de dimensionamento, esses cálculos, as equações, para que ajude vocês a fixar melhor o conteúdo e aí também responder o exercício que eu posto para essa aula. Então, até a próxima, bons estudos e não deixe de acumular o conteúdo.